Andando em cima de brasa, não sinto a dor e nem sinto queimar Abraçando minha mãe na minha casa, pra sentir amor e eu sinto gritar Pisando descalço no prego pro alto, pra me machucar ou me aliviar Chegando aí perto na dor do meu peito, um nó na garganta que não quer passar Só que tu toquei, o beat é da hora, melhor que você ficasse mudo Até porque quando eu pego o mic, parceiro, eu sou pro brazo cá Tipo o planeta Ripe, queimando tudo Isso mesmo, tão queimando, todo tão queimando errado Cê nem entende, eu vivo, você aqui nesse improvisado Até porque cê sabe, mano, rimando que a cor é voz Até porque não fica quieto, ele não é ninguém pra gravar essa voz É ninguém pra gravar, sou seu bucha Eles simplesmente falam que eles tão queimando tudo Perseguem, eu quero dizer, o ser humano fino O adicimento global é Pedro Você é Belgey, por isso que eu batalho Você fala de Planet Ripe, ganha de você no Planet Ripe Depois ganha no Planet Galo Chega o visor, eu me balo Depois eu já levo a camiseta do Galo Bom, não tem, mano, esse que é um enredo Fala de Planet Ripe, mas tá fora do contexto É aí que parceiro, porque não tem pretexto Cala a boca, diga que cê não entendeu esse texto É, é, isso mesmo é Planet Ripe, até porque é nova era Eu vou fazer no Free Fire, e nós tá pronto pra guerra Cê não entende até porque, cê sabe que eu sou perverso Vocês tão no Planet, nossa mente é um universo É planeta mesmo, só é que eu causa um destroço O planeta Terra é um universo muito diferente do nosso É pra entender qual que é a pegada, irmão Porque o nosso universo consiste em evolução Na verdade, você errou, você foi bobo, foi fudido Como Caetano, o universo é meu umbigo Pegou a visão, eu sou fudido É porque eu sou muito emocêntrico, olho só pro meu umbigo É, mano Wow, 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 yeh, aham Ye, yeh, 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 yeh Não entender texto, não identificar correria Porque mensagem passada é como poesia Dá pra entender a vida na moral como diz se chamar Poesia, mas que limita são gramática Aí parceiro, de novo eu falo que você não entende o texto Até porque eu só falei do contexto Você só falou que é contexto, mas a poesia não é texto Sabendo é meu mano na batalha tomar com pretexto Você não entendeu, não sobressai Poesia é tudo que você vive, até a nossa lágrima que cai Até a lágrima que cai pode parar Mas é melhor conhecer a lágrima que você vai superar Morou? Aqui eu competizo Não existe choro que seja maior do que o meu sorriso Na verdade você erra na disposição Traga o mar de lágrima que eu sou filho de Ponceidon Na verdade eu não sou filho de Ponceidon Porque eu sou preto, na verdade eu sou filho do rei de Queto Legal, bacana no instrumental Enquanto isso eu vejo que pra mim você é um goçal Aí parceiro, que se foda, essa porra toda Eu passo baixo, rasta, pare que se foda Não existe choro que é maior que meu sorriso Você veio falando isso, eu percebi, não é compromisso Longe do que existe, até porque na trajetória Quem que não queria mesmo chorar pela sua vitória Chorar pela sua vitória, pode pá Eu vou improvisando a puta e chega pra matar É tanto drama, eu passo no fim Se é romano, não vai passar quando o mar vermelho abrir É, mano Eu ganho nunca Eu ganho nunca, batalha do galo Só os bravos Pau no galo, DJ Prepara aquela de terceiro round Agora é só raciocínio avançado Quem ganhar tá na final, certo? Pertinho do cinturão É o cinturão Você diz que é negro drama, a diferença entre a gente é notória Uma negra e uma criança nos braços é metrinha sonora Se ele pegou essa visão no compasso na fé A selva de aço não é nada perto do meu pé Só que sua rima não esbama Nessa selva de concreto e aço só pensa em quem ama Então pra entender, esse é o valor Porque até o nosso ódio é motivado pelo amor Odeio isso, no fim das contas você tá fudido Todos são aqueles que acreditam em nossos amigos Não são correrias, não são atletas Piores são aqueles que se adjoelham a mão dos seus fetas Mesmo assim eu vou ter que matar Pra não acreditar em gente falsa é necessário se amar Então pra entender, esse é o contexto Ninguém ama o próximo se você não ama a você mesmo Seria da hora sua rima se ela não fosse truque Todas essas frases eu não usei as nossas legenda do Facebook É muito fácil aqui nessa parada Não aguenta na ideologia que é pela hora É decorada Puta que pariu Não se proceder Ou é gostoso Aprende a perder Eu sou egocêpico Isso é verdade meu rapaz Mas você não falou sobre a gente se amar Essa é a verdade Eu sou incôgnita Meu respeito é favorito incôgnita Você é fúbito Só que aí, vou falar a verdade Se ama uma coisa Outra coisa é a desumildade Morou? Pega a visão rapaz Desumildade não é questão de se amar Ah Isso é louco mano Isso é louco Ainda bem que tá filmado mano Tá ligado? Quem não assistiu essas repúses Compartilha lá no Facebook Aí Vamos com a votação Que aqui é só um que ganha o outro apanha Certo? Começou no HS, beleza? Quem acha que o HS Foi mais criativo no terceiro Rod e faz barulho Caramba mano E agora Vamos tentar mais uma vez Quem acha aí Que o HS Foi mais criativo no terceiro Rod e faz barulho Quem acha que o HS Foi mais criativo no terceiro Rod e faz barulho BOÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Obrigado.